Uma dica para começar o relacionamento, eu acho que é, primeiro a pessoa de fato querer aquilo e se abrir para o novo. Essa história de eu quero namorar uma pessoa assim, assada, cozida, ensopada, se abre para o novo, vai conhecer as pessoas, abre mão um pouco dos seus conceitos, reformule, vai viver uma experiência assim. Isso para começar a risque, né? Não há como acontecer um relacionamento amoroso se eu me esconder dentro de casa e ninguém me vir, ninguém me ouvir, ninguém ter acesso a mim. Quando eu encontro alguém que me agrada, eu faço algo que aumente as chances de rolar algo. Coisa simples, né? Eu sempre sugiro que não faça nada fora do seu limite. Não o viole, algo que te constranja muito. Mas é assim, coisa simples. Você está num restaurante, alguém que te agrada, entrou na fila, entra atrás. Ou é assim, faça um pouco mais do que você já faz. Eu diria que o ingrediente fundamental é a tolerância. Eu acho que é sempre tentar se pôr no lugar do outro, né? Eu acho que isso é a dica principal. Tem muitas outras, mas acho que sem isso, sem esse ingrediente básico, não há convivência. Para manter um relacionamento, eu acho que é aprender a beleza do real e cuidar desta relação. Seja uma relação com o namorado, com o marido, com o filho, com o amigo, com o vizinho, com qualquer pessoa. Este assunto é o que mais tem... existe uma demanda muito grande por ele, porque eu acho que as pessoas estão muito carentes e um pouco perdidas também. Então, eu diria que é um dos assuntos que eu mais gosto de tratar e de escrever. É sobre o relacionamento conjugal e amoroso. Escrevo artigos e respondo cartas. E a partir dessas cartas, eu vou sentindo o que vem sendo a necessidade das pessoas. Então, na palestra que eu procurei abordar um pouco, o que eu percebo que é o obstáculo que a pessoa se defronta sempre com ele. Que, nesse caso, é muito essa visão de um culpado e uma vítima, né? As pessoas têm dificuldade em perceber que é um processo e é essa fantasia que se faz do amor romântico. Às vezes, a pessoa está procurando, 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 procurando alguma coisa que ela não vai achar. Quanto mais a gente puder falar desse tema, melhor, porque é hoje, sem dúvida nenhuma, uma grande fonte de sofrimento das pessoas. O livro Modéstia à Parte, ele reúne uma diversidade de assuntos, um conteúdo muito amplo, escrito de uma maneira simples, em poucas páginas. Então, esse é o grande mérito. Eu fico orgulhoso, Modéstia à Parte, eu fico orgulhoso de ter conseguido sintetizar numa linguagem que o público lê, não é sofisticada. Eu fico muito orgulhoso com o conteúdo desse artigo, ele presta esse serviço. Tem uma diversidade de assuntos, escrito de uma forma simples, tem um conteúdo sério e está tudo concentrado no livro. E aí E aí